A questão da autoconfiança, eu trabalhei muito isso dentro do treinamento, sabe assim, tomadas de decisão. A gente vai muito para o treinamento focado no profissional, mas ele reflete no nosso pessoal, não tem como, porque é aquela coisa, você não consegue ser pessoas diferentes, né? Então a partir do momento que você está evoluindo, isso vai refletir na área pessoal. Eu consegui pontuar algumas coisas que precisavam ser decididas na minha vida. Então isso é DeuKeyneke.